Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Poliana Formoso, eu sou artesã no ramo de laços e tiaras para bebê há mais de 13 anos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no linkzinho vermelho que está aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sininho para o YouTube sempre te notificar quando eu postar um vídeo novo, tá bom? E se você ainda não conhece o curso que eu preparei para vocês com muito carinho de tiaras para bebê, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir, tá bom? Tem muitos recados aí na descrição, então nunca esqueçam de olhar na descrição. Então, vamos para o passo a passo, bora! Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vim trazer esse laço maravilhoso para vocês hoje, né? Na versão aí, times, tô fazendo do Vasco, daqui a pouco eu mostro para vocês. E fiz também ele na versão chique, né, gente? Gente, ó, o nome desse laço, gente, é laço madame, tá bom? Eu aprendi ele no canal da nossa colega Arte Zira. E as meninas viram, me pediram para fazer e eu vim aqui dar a minha versão para vocês, tá? Créditos aí para a Arte Zira, tá bom? Eu fiz esse aqui, gente, com uma base diferente desse. Então, fica no vídeo completo que eu vou mostrar tudinho para vocês das opções que a gente tem, tá? Mas eu particularmente amei esse aqui, gente, olha, fiquei muito encantada com ele. E agora que o Flamengo está campeão, né, não sou flamenguista, eu não sou nenhum time. Não estou para nenhum, para não desagradar ninguém, mas para os flamenguistas, esse aqui tá maravilhoso. Então, a gente vai fazer um do Fluminense. Quanto que a gente vai precisar? Lembrando que essas fitas, que são as fitas da Sanding, tá? Que eu adquiro com a Rose Fitas, vou deixar o contato dela na descrição. Minhas fitas Sanding são todas da Rose, tá bom? A gente vai precisar, ui, de 36 centímetros, tá bom? Quatro pedaços. 36 centímetros. Deixa eu cortar aqui e já estou voltando. Então, ó, fita número nove. Eu cortei 36 centímetros. Tá? Quatro pedaços. Dois e dois, tá bom? Agora, eu vou selar, vou unir as duas fitas juntas. Deixa eu botar pra cá. Vou unir as duas fitas e vou dar uma seladinha, que fica mais fácil pra gente trabalhar. Olha, eu não tenho... Essa pinça, eu não tenho essa máquina. Gente, essa pinça, eu recebi junto com a minha fitilaser quando eu comprei, tá? Essa máquina aqui não é a fitilaser, é a similar, mas a fitilaser vende essas pinças também, tá bom? Vende separado. Ó, a gente sela. Tô selando aqui pras meninas verem, porque muitas meninas iniciantes não sabem manusear essa máquina. Então, inclusive, umas meninas falam assim, ai, Polly, eu tenho medo dessa máquina. Gente, não precisa ter medo. Ó, isso aqui, não corta o dedo não, tá? Isso aqui, o máximo que acontece é dar uma queimada. Mas também nada demais não, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, ó. Fica só um queimadinho. Deixa o que parece. Deixa eu ver se vai focar. Ah, não focou. Tá vendo? Só dá uma marquinha. Coisa simples, gente. Coisa que a artesã passa aí no dia a dia. Tá? Então, ó. Passei. E eu tava um tempão querendo fazer esse laço de times. Já tava guardando esses apliques já há um tempão. Inclusive, esses apliques são da Clarice, tá? Eu vou deixar também o contato dela aí pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Aí, você vai decidir qual a parte que você quer pra fora e qual a parte que você quer por dentro. Então, eu vou botar o verde por dentro, tá? O vídeo ficou um pouco escuro por causa das cores das fitas, tá bom? Mas, eu não tive outra opção. Porque as cores são bem escuras mesmo. O do Vasco e Botafogo é preto e branco. Então, eu falei, vou fazer o do Fluminense. Mas, vai dar pra vocês entenderem, sim, direitinho, tá bom? Vamos marcar o meio. Ó. Marcamos o meio dos dois, tá? Essa cor é a que eu quero pra fora. A vermelha, ó. Tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dobrar aqui pra baixo. Assim, ó. Vamos marcar aqui um centímetro. Deixa eu pegar aqui minha fita. Eu vou marcar um centímetro. E vou dobrar, ó. Um centímetro. Tá vendo? Aí, eu venho aqui com essa fita, ó. E dobro ela pra trás, ó. Aqui. Segura. Aqui também tem um centímetro. Certo? Então, aqui tem um. E aqui tem um. E aí, ela vai ficar retinha pra lá, ó. Correta. Tá reto, tá? Não tá assim, não. Tá retinho. Vem com o bico de pato. E segura aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Um centímetro da... Do alfinete pra cá, um centímetro. Depois, eu venho aqui e dobro um centímetro também. Ó. Assim. Tá? Ficou assim, ó. Seguro. Coloco o bico de pato. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá, ó. Ficou assim. Tá vendo? O verdinho aqui, ó. E aqui, ela tá reta. Tá? Isso é muito importante. Vou fazer a mesma coisa agora aqui com vocês, pra vocês entenderem, ó. Dobrei um centímetro e dobrei um centímetro pra trás. Ó. Um. Um e um. Ó. De pato. Pra segurar. Se quiser colocar alfinete, também pode. E aqui, mesma coisa. Um. E um. Ó. 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 Certo? Ficou assim. Ó. Os dois estão assim. Agora, a gente vai pegar aqui. Peraí. Pronto. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Ó. Vou fazer isso. Tá? Vem aqui, ó. E marco. Marquei aqui. Esse lado. E esse eu marco do lado de cá. Gente, não passa o vídeo pra vocês não perderem nenhum detalhe. Porque depois vocês falam assim, ah, meu laço não ficou igual o da pole. É porque você passou aquela parte que eu expliquei aquele detalhe. Então, não passa. Tá bom? Fiz isso. Agora, eu vou fazer assim, ó. Essa parte aqui que eu marquei. Tá vendo aqui? Ó. Marcadinho. Tá escurinho, mas dá pra ver. Ó. Eu vou chegar ela até aqui, ó. Vou pegar e vou marcar o meio. Vou pegar outro alfinete e vou colocar aqui só pra ele não ficar abrindo. Ó, pra ele ficar retinho. Fiz isso. Ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Sendo que, presta atenção. Esse aqui, sobrou espaço pra cá. Não é isso? Ó. E esse vai sobrar espaço pra cá. Ó. Pra gente ficar igual. Tá vendo? Marca o meio. Esse alfinete tá tortíssimo. Gente, olha que chique o meu... A minha almofadinha de colocar alfinete, gente. Que eu ganhei, né? Da pessoa que eu mais amo nesse mundo. Segundo a mente de Deus, né? Primeiro, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Minha mãe, gente. Olha isso. Olha. Minha mãe que fez. Olha que lindo. Olha esse, gente. Arrasa, né? Aceitamos encomendas, tá bom? Então, ó. Botei. Pronto. Agora, eu fiquei assim, ó. Esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Gente, isso aqui influencia muito, tá? Agora, simplesmente, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa parte e vou encostar aqui, ó. Sendo que essa partezinha aqui de cima, eu vou subir com ela. Eu vou encontrar aqui, ó. Ó. Essa parte aqui vai ficar sobrando. Então, eu tirei aqui. Coloco de novo. Ajeito aqui. E coloco de novo. Ó. Ficou assim, ó. Essa parte aqui, depois a gente vai cortar. Tá bom? Deu pra entender? Ó. Peguei aqui. Essa partezinha. E vou encontrar com essa aqui. Ó. Vê se aqui o alfinete tá no lugar certinho aqui no meio. Coloquei. 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 Pronto. Ó. Agora, a gente vai alinhavar. Vai ficar muito lindo, gente. O spike a gente faz verde pra combinar com a partezinha de dentro. Nisso? Então, vamos lá. Tirei um e vou, ajeita, e vou dar oito pontos, tá? Um ponto aqui bem na beiradinha, ó. Um, dois, três, quatro. De um lado, e quatro do outro lado. Segurou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pronto. Oito pontos. Agora, eu vou tirar os alfinetes. E vou cortar essa parte. Ó. Cortei. Vou dar uma queimada. Peraí, que o meu ventilador, eu tive que ligar, porque tava muito calor. Ó. E vou puxar. Tirei esse alfinete aqui de dentro. Pronto, ó. Já sai arrumadinho, ó. Poxa, pena que tá escuro. Sacanagem. Ó. Mas tá dando pra vocês verem. Depois eu faço outro vídeo com... Com a fita mais clara, tá? Mas é... Dá pra entender direitinho, sim. Porque não tem nenhum time rosa, né, gente? Amarelo. Rosa com azul bebê. Então... Só tem forte. Pronto. Ó. Ficou certinho, arrumadinho. Agora a gente vai fazer o outro. Engraçado, que aqui pra mim não tá escuro. Só no vídeo. Não tem como clarear. Não sei se dá pra clarear. Vamos alinhavar aqui. Também. Oito. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tirei os alfinetes. Cortei. E... Puxei. Pronto, gente. O laço tá pronto. E agora... Ó, tá vendo como ele já sai arrumadinho? Vamos colar as duas partes. Esse laço é um dos laços que eu coloco spray de cabelo, tá? Vou mostrar depois o spray no final. Porque é um laço que bagunça. Eu já expliquei pra vocês. Vou explicar de novo. Né? Que tem laço que a gente precisa. Que é ideal colocar spray. E tem laço que não precisa colocar spray. Esse, por exemplo, é um laço que precisa. Ó, ele fica todo bagunçado. Aí, a cliente não vai saber arrumar. Então, ó. Se você deixar ele durinho, ó. Ele vai tá sempre arrumadinho. Agora, ó. O cliente pega, faz assim. Ó. Aí, fica um laço horrível na cabeça da criança. Aí, manda aquela foto pra você postar no Instagram. Aí, você fica sem graça. Como que eu vou postar essa foto, Jesus? Entendeu? Então, ó. Agora, vou fazer o spike. Três de 14 centímetros. Vou cortar a bandeirinha. Né? Já mostrei pra vocês como que faz. Só vou cortar umzinho pras iniciantes. Ó, botei no meu moldezinho. E... Vou lá e corto. Mas, olha, eu sou iniciante. Não tem isso daí. Gente. Pode fazer com a tesoura. Tá bom? Ó. E selar com a esquerda. Tá bom? Só tô fazendo aqui. Pra vocês verem. Pronto. Agora, eu vou fazer os outros e tô voltando. Cortei os três. Agora, eu vou pegar um. Vou marcar o meio e vou juntar nos três. Se quiser fazer com cinco também, colocar três verde e dois vermelhos, também fica show, tá? Mas, eu tô fazendo uma coisa assim, mais lucrativa, né? Pra gente poder gastar menos e ganhar mais. Mas, se você aí não só, na sua região, o poder aquisitivo é bom, né? Você pode incrementar mais pra ele ficar mais chique. Mas, não tem necessidade. Vou dar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou dar meu nó aqui. Vou puxar. Não puxo tudo assim, ó. Eu só puxo um pouquinho pra poder dar uma franzidinha, ó. Pra ele não ficar muito levantando. Pronto. Vou passar minha cola quente. Vou pegar, ajeito ele assim, ó. E posiciono no meio certinho. Ó, vocês observam que ele tá torto, né? Ele tá bagunçado, ó. Então, se você não colocar o spray, ele vai ficar bagunçando na cabeça da cliente. Deixa eu pegar o spray. Ó, o spray é esse aqui, ó. Não precisa ser mega forte. Pode ser o extra forte. Da aspa. Tá bom? A gente vai colocar só no final. Agora, a gente vai fazer o acabamento, né? Por cima, porque eu vou colocar o aplique. Então, eu faço o acabamento por aqui, pra não ficar aparecendo nada. E vou... Envolver aqui. Cadê o bico de pato, Poli? Calma. Quem já me conhece, sabe. Depois que eu coloco. Ó. Pitinha número dois. Pronto. Depois que você coloca o acabamento no meio, ele já vai dando um jeitinho, ó. Tá vendo? Já vai ficando arrumadinho. Ó. Não tem jeito. Esse modelo de laço, ele bagunça mesmo. É igual o boutique. Boutique também, eu sempre gosto de colocar spray no boutique. Ó. E agora, a gente vai colocar nosso aplique da Clarice. Os apliques da Clarice, gente, eles são de resina, macios. Tá? Ó. Só que ele só cola, na minha opinião, tá? Eu só trabalho com essa cola aqui, adesivo de contato. Pode ser da Cascola, pode ser da Brascoplast. Mas eu só colo esses apliques com cola com adesivo de contato. Porque outro adesivo não deu certo. Já fiz vários testes, não deu certo. Então, eu tô aqui pra ensinar pra vocês o que funciona, né? Pronto. Coloquei aqui, espero 20 minutos. Porque todo adesivo de contato, gente, vocês têm que colocar nas duas partes, tá? Porque ele é de contato. Então, esse contato com esse vai colar. Não passa só em uma parte, não. E você tem que esperar 20 minutos pra soltar o que tem que soltar aqui da cola, pra eles dois unirem. Então, a gente vai esperar e tamo voltando. Enquanto eu tô aqui esperando, gente, eu tô... Meu relógio tava solto, eu vou colocar aqui. Também vi que tava sem aliança, acabei de botar de novo. Amassou aqui o trem. Aqui a gente faz assim, meu filho. A gente mesmo conserta. Não tem dinheiro pra ficar comprando coisa nova, não. Aí, viu? Foi. Meu velhinho de guerra. Então, vamos lá. Ó. Já secou que tinha que secar aqui. E a gente vai posicionar o aplique. Ó. É só isso, gente. Colocou, tá feito. Olha que lindo, gente. O aplique, ele dá um tchan no negócio que é impressionante. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, gente. O vídeo, por favor. Curte. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades. Olha esse do Flamengo, ó. Esse tá durinho. E esse não tá. Então, vamos ajeitar pra gente passar o nosso spray. Tá bom? Então, o spray, gente, é só você vir e espirrar. Segura assim, ó. Pra não pegar no aplique. E pronto. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.